Vai rolar putaria nas favelas, solta essa daqui ó É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassá, tem que respeitar DJ Traquina, aí Traquina, bota pra ré, que porro Paca, 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 paca Paca, 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 paca Paca, 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 paca Paca, 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 paca Já falei que eu não minto, já falei que eu não minto Pega, 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 pega a régua e vem medir, de rola é 25 centímetros Pega, 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 pega a régua e vem medir, de rola é 25 centímetros Vai rolar putaria nas favelas, solta essa daqui É o cara que manda em São Paulo, é o DJ Sassac, tem que respeitar DJ Traquina, ae Traquina, bota pra F burro Boca, 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 buca, boca, boca, boca A buceita na sua desgraçada Bebo, 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 bebo na onda Senta na piroca tonta Senta na piroca tonta Já falei que eu não minto, já falei que eu não minto Pega, 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 pega a régua e vem medir, de rola é 25 centímetros Pega, 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 pega a régua e vem me, vem me, vem me, vem me, vem me, de rola é 25 centímetros